O bairro Cidade Alta, aqui no município de Rolim de Moura, é considerado um dos maiores, com o maior número de pessoas. E agora, recentemente, a concessionária Águas de Rolim fez um trabalho diferenciado ali na Cidade Alta para beneficiar a população ali. Mas quem vai explicar mais sobre esse assunto é a Priscila Sonda, que é coordenadora aqui da Águas de Rolim no município, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho que foi feito ali. A Cidade Alta é um bairro grande, mas que a Águas de Rolim tem cuidado com muita atenção e tem beneficiado ali a população, Priscila. Isso, bom dia a todos. A gente fez, nesse mês, uma extensão de 200 metros na Rua P, principalmente, no bairro Cidade Alta, atendendo a população local com extensão de rede de abastecimento de água. Então, a gente conscientiza a população que agora vai estar recebendo água tratada nessa região. Esse trabalho que vocês fizeram ali, praticamente, vamos dizer assim, é um dos primeiros trabalhos que vocês vão fazer, porque há outros bairros também que eu acho que necessitam também de uma extensão para que a água chegue na casa da população. Com certeza. As pessoas que tiverem interesse em ligação de água, a concessionária está à disposição. Temos os nossos aplicativos, canais de atendimento em que a pessoa pode fazer a sua solicitação e a concessionária vai lá fazer a prestígio desse serviço. Hoje, atualmente, na cidade de Rolim de Moura, o valor de ligação é R$ 450, a gente parcela até em 24 vezes. A gente tem essa acessibilidade, parcela no cartão de crédito. A gente tem o nosso app, o aplicativo da Águas, e também tem o call center, que é por telefone, que é o 0800-647-6060. Ele funciona 24 horas. E temos também o nosso WhatsApp, que é uma acessibilidade, uma ferramenta que hoje todo mundo usa, que é o número 66-997-24-2963. O WhatsApp é uma ferramenta que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. O número do WhatsApp é mensagem, e o número para ligação seria o número do call center.